Aê, quem tiver encostado na parede é foda, hein? Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho, eita desgrama! Batalha dos estudantes e minha favela ama! Eita caralho, eita desgrama! Cê tá ouvindo isso, meu parceiro? Sem maldade, tô improvisado? Você tá ferrado? Se você não sentiu essa vibe, parça, tem algo de errado? Irmão, eu tô fazendo mais que rima, mas você tá ligado que já tiro de fuzil? Se você não sentiu, tem algo de errado, mas quando o Barreto rima, certo que cê sentiu? Ah, é claro que eu senti essa vibe, o bagulho é muito sério e eu vou ter que prosperar A vibe foi tão forte que perdendo ou ganhando, eu dou minha palavra que nessa rota eu vou voltar Fechou? Eu tava só me mano, agora eu te explico na sessão Ganhando o que se aprende, é perdendo o que se aprende Eu perdendo ou ganhando, eu vim pra ser campeão Você veio para ser campeão? Sem maldade, esse é o conjunto Você se fudeu que o Barreto é MC sentimental Você é campeão, nós somos campeões juntos Irmão, pegou essa visão que eu vim passando? Mas você tá ligado que eu tô nem se improvisado Isso que ele falou é só hipocrisia Se você perder, você vai falar Nossa, perdi roubado É claro que não, e eu te faço de capacho Campeão junto, tá invejando todos os ratos pra cima Porque na roda, meu mano, cê sorrata pra baixo Essa aqui é a fita Mas tá suave, meu mano, que esse é o Bang Bang É campeão junto, eu torço pra sua vitória Mas se você tá na roda, desculpa, vai escorrer sangue Vai escorrer sangue? Mas cê tá ligado? Foro improvisado, você marca a toca Pra que que eu vou arrastar pra cima? Olha pra cima, só enxerga o Forcas Tio, sem maldade, você tá ligado? Que eu tô rimando e tô passando Eu não tô invejando A vitória junto, nós tá comemorando Minha mãe também veio enforcada com a corda Chamou o meu pai e falou Filho, então acorda Só que velho, olha aí, já fala aí, descorda Deixa esse cara aí, Renan, tá dando corda É isso, barulhos, barulhos, peça a batalha Aê, pular nem te rir, Maseco Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Sodré Sodré é um a zero Agora é K16 K16 e Levi K16, rimas muito alto Levin, rimas muito alto Tá ligado? E aê, EWM Essa é lá da sua quebrada, ó Esse grito, esse grito, ó Confirma, CS, não for pra falar a verdade Nossa, que é lá da Leste? Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Coloca a mão pro alto Que esse beat é de bandido Reavenda, ó, 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 ó Familiar, satisfação, tá ligado? Diretamente da cara aí Desprendido Ó, ó É amigo É amigo É amigo Ó Eu nem quero nem ser otimista Mas agora você não é brigarista, seu nome aqui é K16 Pode me chamar até de letrista, com a caneta matando MC Porque agora eu já falo manchete, enquanto você veio pra CK16 Nem me chegou pra CKBIC 47 Sabe o que é engraçado? Rima, nessa rima você é sequela Porque eu sou o KDZ em cima da capela, na verdade você não entendeu que o K apela Na verdade, sabe como é que eu faço? Mano, eu te mato aqui no verso arrombado, MC de K vem pra ser letrista Mas na rima só sou trance, verso decorado Mas me a gente vai perder, por isso que agora não adianta você chorar Você falou de capela, vai levar um pau, não adianta apelar Bagulho aqui é muito louco, tá ligado que agora eu sou kamikaze Veio cheio de prepotência, perante o Levi Amigo você bate a nave Sabe o que é engraçado? Rima, sabe que eu tô insano? MC é Levi, isso aqui eu sou da vista, a mentalidade Levi é novo Por isso agora você apanha, eu chego na manhã Sabe como é que eu faço o verdadeiro, porque os últimos serão o primeiro Eu não sou leviano, mas perante a mim você vai levar danos tais Por isso que agora sabe que nessa batalha você tá panguando Você é moscou na minha reta, hoje eu te transformo em pó O Levi não é leviano, os estralos são levitanos Levitano? Sabe como é que eu faço pra você ser móia? MC que quer hype e fome, eu quero meus irmãos E você quer joia? Você segura que o B1 é de vocês Já vamos que vamos É isso, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Levi Muito barulho pra quem gostou das rimas do K16 Então o que é terceiro round? Muito louco, grito o quê? Família, vocês são milianos, quando for terceiro puxa o bonde Recomerça, K16 responde, certo? Agora é quatro vezes de cada, firmeza, dois versos, quatro vezes, certo? Esse também é nosso Batalha dos estudantes, tamo invadindo a cena Tudo que vai e volta, menos a morena Batalha dos estudantes, não pode perder a linha Tudo que vai e volta, menos a morena Até falaram de danos, meu mano, que o bagulho é muito sério Mas tá suave, meu mano, nas ideias eu já despeço E o pai é um bom samaritano, sou samaritano Usar rosto fundo do poço, sou a joia do universo Mas tá suave, mano, tem mais um Respeita o meu verso que eu vou ter que te explicar Porque se não respeita, meu truta Não é porque ser um menor de doze que na roda não vai apanhar Sabe quem é menor de doze? Sabe o que não entendeu porque ser ego? MC quer ser um bom samaritano Mas quando viu Jesus, martelou o próprio prego Isso que é foda? Sabe como é engraçado? MC quer vitória, mas quando perde a batalha Você já sempre vai ficar frustrado Não fala de Jesus comigo, mas você tá ligado Que o bagulho é muito sério, minha mente aqui é sã Porque eu sou flamenguista, também sou corintiano Pra correr atrás do sonho do maracanaã Fechou? Cê entenda no assunto Sabe como é que eu faço? É tipo sabotagem, por isso nessa rima Cê pagou de cuzão, é porque você vai pra canaã Só que cê não entendeu o canaã Só que eu sou maestro do canão Mas cê tá suave, chego na improvisação Mas eu sou do canão Só que você é branco Eu vim com o flow free fire É o flow do capão Cê entendeu meu truta? Agora eu te falo Agora representa a minha rima Menorzinho falou que era sabotagem Olha ele únicabeludo, então faltou sua melanina Melanina, e pra tu falta uma melodiana, entendeu? Sabe no rap um a favoro É free fire, não precisa assumir que cê é corno Mas tá suave nessa aí, cê se fudeu Mas eu não ligo, mano O ditado é muito certo Se for corno, ela errou E quem não pode errar sou eu Quem não pode errar é você Isso até é um papo bem sério Sabe como é que eu faço uma rima Não vou perder o critério Sabe que eu faço MC Sabe como é que eu faço No rap eu tô zen Cada dia tem dia de glória Às vezes cê perde Mas cê mandou bem Aê, caralho Pelo amor de Deus, maninha Pô, maninha Só pra rimar mais não, peixe Tem que bater Deus me livre tomar uma suada Esse cara não deixa A família O cara é muito amor Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do K16 Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Sotré Valeu, família Valeu, valeu